Vem cá, vem, 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 mão na cabeça, vem andando com a mão na cabeça, isso, encosta na parede, na parede, isso, encosta na parede. E teve pé na porta nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira no Riacho Fundo. Isso em uma operação deflagrada pelos canas da 19ª Delegacia de Polícia, que prenderam um homem de 40 anos, suspeito de esfaquear uma mulher no peito. Essa mulher que aparece aí na imagem, correndo com a mão no peito, é Ingrid Neves da Silva, 27 anos de idade. O crime foi no último dia 8 de novembro deste ano. O autor, um homem de 40 anos de idade, que desferiu o golpe depois de desavenças por conta do tráfico de drogas. Os policiais começaram a investigar esse caso, até que conseguiram derrubar a autoria deste crime. E na manhã desta quarta-feira, conseguiram cumprir um mandado de prisão expedido pelo Judiciário de Ceilândia. A Polícia Civil do Distrito Federal, por meio da 19ª DP, deflagrou a operação policial batizada com Ignavos, visando dar cumprimento a um mandado de prisão preventiva expedido pelo Tribunal do Júri aqui de Ceilândia. A investigação apontou que no último dia 8 de novembro, por volta de 4 horas da manhã, na QNN19, aqui em Ceilândia, próxima a uma distribuidora de bebidas conhecida como Moranguim, um investigado de 40 anos de idade teria esfaqueado a vítima Ingrid Neves, de 27 anos. O investigado desferiu uma facada que perfurou o peito da vítima, e esta somente sobreviveu em razão do imediato atendimento médico que recebeu. O homem foi preso, encaminhado para a delegacia e depois para a carceragem da Polícia Civil do Distrito Federal. O investigado responderá pelo crime de homicídio qualificado na sua modalidade tentada, já que a investigação apontou que a motivação do crime consistiu em uma desavença entre o investigado e a vítima sobre a aquisição de drogas no local. A prisão do investigado foi realizada na região administrativa do Irascundo 2. Ele já respondeu por outro crime de homicídio e foi encaminhado para a carceragem da Polícia Civil. DF Alerta, a Real, sem caô. DF Alerta, a Real, sem caô.